Fala Clock, tudo bem? Fábio Ludic aqui pra mais um vídeo e hoje um vídeo bem diferente, um vídeo bem legal porque a gente vai eleger os 5 top relógios aqui do canal da VixClock, né? A ideia é eu navegar através do canal, vou olhar aqui os relógios mais vistos aqui, né? Vou passar o olho nos melhores relógios aqui e vou eleger o meu ranking de 5 melhores relógios mas a ideia é que você nos comentários depois também coloque o seu ranking coloque aqui embaixo os 5 melhores aqui do canal pra gente bater um papo sobre esse assunto, vai ser bem legal esse vídeo, né? Mas ainda, se você não é inscrito aqui no canal, desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho tá vendo o botão que apareceu aqui, ó? Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Bora aqui pra tela do computador, deixa eu mudar aqui pra tela Foi Ó, tô aqui no canal já, né? Vou puxar aqui os vídeos os mais populares Deixa eu pegar aqui Aí tem vários vídeos aqui que eu fiz, né? Depois acessa o canal e dá uma olhadinha Como saber se o relógio é original, como dar corda Vários vídeos, tem braço esquerdo, braço direito, qual utilizar Por que tem isso Mas aí a gente já começa a chegar nos relógios, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o MBS S1155 do Oriente Pra mim, um ótimo relógio Deixa eu abrir ele aqui Esse daqui também é um ótimo relógio do Oriente Vou descendo aqui pra gente ir vendo os relógios, né? Deixa eu ver aqui Vou descendo Vamos lá Esse daqui, que é um dos meus favoritos, né? Que é o relógio com máquina suíça Tem esse Magno aqui também Alguns a gente, infelizmente, nem tem mais no nosso site, né? Que eles estão em falta com o fabricante Mas a ideia daqui é montar esse ranking com os vídeos Que já existiram aqui no canal, né? Todos os relógios que já passaram aqui pelo canal Ah tá, um recado antes, né? Inclusive, se você não acessou nosso site ainda Acessa lá que tá rolando uma super liquidação de Natal, tá, pessoal? E sempre você quer colocar aqui no canal Tem um cupom de desconto aqui embaixo também Na descrição Ah, eu gosto muito desse relógio aqui do Oriente Ah, esse é a Codrive Lindo, lindo Eu amo ele Esse na Magno também Deixa eu ver aqui Nossa, esse daqui é um dos melhores que já teve também Tecnos é bonito Esse também Mas ele é muito grande pro meu braço Ó, vocês estão vendo que todo vídeo tem um modelo aqui embaixo Então vai montando o seu ranking aí, tá? Depois eu quero ver o seu ranking Esse daqui eu já abri Ah, com certeza esse daqui, ó E na medida que eu for mostrando depois Vai aparecer também o izinho Pra você assistir aqui no canal o vídeo desse modelo, beleza? Esse daqui eu não lembro se eu já abri Ah, o clássico, né? G-Shock Poderia ser diferente Vamos lá Deixa eu descer aqui É muito relógio Meu Deus do céu Eu nem sei quantos vídeos eu já fiz Aqui pro canal Já perdi essa conta faz tempo Deixa eu ver aqui Esse daqui Com certeza Esse daqui também Nossa, já abri mais de 10, eu acho Deixa eu olhar os mais recentes Estou vendo os populares Vou ver os mais recentes Ah, com certeza Esse da Séculos Que é igual esse, né? Só que cor branca Esse daqui eu já abri Deixa eu ver aqui Inclusive saíram vários vídeos bem legais Essas últimas semanas Tá vídeo sobre Copa do Mundo Por mais que o Brasil tenha perdido, né? Mas a gente vai assistir até final ainda Mesmo assim Deixa eu ver aqui Ah, eu gosto desse Cássio Ai, meu Deus do céu É muito relógio Vamos ver aqui Ó, essa disputa aqui foi boa Não sei se chegaram a ver, ó Vou deixar no izinho aqui pra você assistir Essa batalha foi muito boa Deixa eu ver aqui Deixa eu descer mais rápido Vamos lá Eu acho que nós vimos bastante relógios aqui Já dá pra Pelo que eu me lembre Meu top 5 já tá ali montado Os que eu mais gosto Vamos lá Esse daqui é qual? A11.55 Máquina Suíça Ah, o Magnum Que é inspirado no Esse é lindo Nossa, a imagem ficou ruim Ah, esse da CIS eu vou tirar Ah, esse daqui fica É legal ver os vídeos antigos, né? Como é que Esse daqui é lindo Esse fica Ah, eu gosto desse Deixa eu ver qual que eu vou tirar Vou tirar esse É, o G-Shock tem que ficar Não tem como deixar sem o G-Shock no Deixa eu ver Eu gosto desse, mas ele não vai ficar não Vamos ver o relógio E agora? O que que eu faço? Esse daqui eu vou tirar Vamos lá Tem aqui o 11.55 Tecnos Esse Magno Eu vou tirar esse 11.55 Vou deixar o Tecnos Vou deixar esse Magno Vou deixar o Oriente Vou deixar esse Aí eu vou tirar esse Vou deixar esse Esse daqui Não sei o que fazer Tem até agora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem que tirar dois, então Máquina Suíça Ah, vou tirar esse Magno Gosto muito desse Oriente Esse daqui também Foi um relógio que fez sucesso Infelizmente a Magno Não tem mais dele pra vender Olha só Esse daqui eu gosto muito também E agora? Acho que infelizmente Vou ter que tirar o G-Shock Tirei Agora deixa eu montar um ranking aqui Acho que esse Oriente Vai pra primeiro Eu amo esse relógio Esse daqui Máquina Suíça Assim Acho que é esse O meu ranking Olha só Esse modelo do Oriente Que tá aqui embaixo O modelo dele Esse daqui da Tecnos Que infelizmente Também não tem mais Olha só Esse O Tecnos Máquina Suíça Que você já conhece Inclusive ele tá no super preço Lá nessa liquida Da VixCock Vou deixar o link aqui embaixo Esse Magno E Esse Oriente Vou mostrar melhor o Oriente Vou deixar Deixa eu mudar aqui pra câmera Vou deixar aqui embaixo O link desses relógios Desses vídeos Que a gente viu E também O que couber Vai aparecer aqui no izinho Assiste lá depois Pra acompanhar também Mas o melhor de tudo Eu quero saber Qual o seu ranking Coloca aqui nos comentários Pra gente bater um papo Sobre esse assunto Não é qualquer dúvida Pode mandar pra gente também Vão aparecer dois vídeos aqui agora Escolhe o melhor Pra você continuar maratonando Os vídeos aqui no canal Até o próximo vídeo Clocker Até mais Tchau, tchau